Gente, eu não tô sendo patrocinada, mas eu tô suspeita pra falar que eu amei ir naquela dentista. Ela é muito carinhosa e a clínica é muito boa, mas eu tô lembrando que eu não tô sendo patrocinada. Mas eu amo ir pôr o aparelho. Pessoal, agora eu cheguei aqui e a gente vai entrar lá dentro e pôr o aparelho. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.